Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês a nossa máquina. Sim, chegou hoje, chegou agorinha. Tava ali só descansando um pouquinho pra vir aqui gravar o vídeo pra vocês. Mostrando pra vocês que a máquina chegou e se tá funcionando. O rapaz que trouxe, né, ele é... Desculpa a minha voz, gente. Ele é o professor que dá aula lá onde o Kelvin trabalha. Então, ele que arrumou. E ele falou assim, ó, agora tá arrumado. Testei ela, enchi de água, coloquei roupa pra bater lá e funcionou. Então, bora ver se funcionou mesmo. Vou aqui ligar ela agora, vou botar pra encher, vou botar algumas roupinhas. E vamos ver se tá funcionando mesmo. Bom, gente, já liguei aqui na tomada. Vou ligar aqui. Já ligou. Eu vou botar aqui no alto, que tem muita roupa. Vamos esperar encher aqui agora pra ver. Bom, gente, olha aqui. Acabou de começar a bater a máquina. E, gente, ela tá super cheia. Olha só. Super cheia. E ela tá rodando, ó. Bem rápido. Aí, gente, é isso aqui que a gente tava esperando. Aí, uma escrita me ensinou uma coisa. Quando encher, colocar o sabão em pó dentro da água e deixar dar uma dissolvida. Pra não manchar as roupas. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos aqui pegar o sabão. Vamos abrir aqui. Ó, gente. Ela tá bem cheia. O sabão aqui. Tá bom, né? Vamos fechar. Ai, gente. Ela tá rodando rápido. Olha aí, gente. Ó. Olha ela funcionando. Era isso aqui que ela não fazia, gente. Quando ela, principalmente, cheia desse jeito, rodava nem que a vaca toça. Agora, deixa o sabão dar dissolvido aqui. Pra gente já colocar nossas roupas. Porque as roupas tá ali, ó. Esperando. Ai, gente. Que emoção. Bom, gente. Já coloquei aqui as roupas. Agora, eu achei que tem muito sabão, não. Vou botar mais. Agora, vamos fechar aqui pra gente ver como que vai rodar. Ó. Agora sim, eu vi vantagem. Gente, ela não rodava desse jeito. É porque vocês não viram como que é que ela ficava. Vocês só viram com água, né? Só com a água que ela não rodava desse jeito. Agora sim. E é isso. Agora vamos deixar ela aqui lavar, né? E é isso. E é isso. E é isso. Legenda Adriana Zanotto